Hoje vou ensinar oito expressões básicas de russo para quem não quer aprender a língua profundamente, mas quer sobreviver na Rússia e aproveitar a sua viagem. Certamente vai chegar um momento quando você vai querer elogiar alguma coisa bonita ou alguma pessoa bonita. Vamos aprender essa expressão, que lindo! Ficou encantado com a praça vermelha? Viu uma moça bonita? Gostou do gol da seleção brasileira? Que lindo! Esse aqui é o neutro, em geral tudo é lindo. Isso serve para os dois, para o objeto masculino, feminino, para alguma nação. Uma das palavras mais famosas e mais usadas na língua russa é спасибо, obrigada, obrigado. Diferentemente do português, na língua russa a palavra спасибо é igual para homens e para mulheres, não muda a terminação. Então seja homem ou seja mulher, fala спасибо, obrigada, спасибо. Como a Copa do Mundo está chegando, a gente vai torcer pelos nossos times. Rússia e Brasil. Prestem atenção o que está escrito aqui na minha camisa. Obrigada pela atenção, é tudo para hoje, espero que vocês aprenderam alguma coisa da minha língua nativa e perceberam que russo não é muito russo para aprender. Vamos para a Copa, vamos para a Rússia, espero que vocês gostem, meu país. Salis, Rússia ждou a gente, eu sou o nome, eu convido a futebol na futebol em 2018. Vão para Rússia, vão para Brasília! Obrigado por assistir.